São duas boas equipes que trabalham bem, trabalharam bem no Campeonato Paulista, trabalharam bem no Brasileiro e agora na Copa do Brasil. As atletas nossas que estão lá estão bem preparadas, o único sentimento que a gente tem é delas não estarem junto com as meninas, principalmente na reta final da preparação. Mas eu acredito que estão trabalhando nos seus clubes, estão em atividade, estão tendo ritmo de jogo, que isso é muito importante. E a gente torce para que, é lógico que está uma em cada equipe, então é difícil para a gente escolher um lado para que você torça. A gente torce para que elas participem bem, para que elas desenvolvam bem o seu trabalho e que vença aquela que realmente naquele dia tiver a maior capacidade, tiver a maior eficácia no decorrer do jogo e que elas venham com o mesmo espírito que essas garotas aqui estão no nosso dia a dia. Isso que é muito importante. Que vença o melhor, porque são duas grandes equipes que fizeram uma bela campanha e que vença a melhor. É difícil falar, eu gosto muito da Yasmin, gosto da Gaby Nunes, tenho algumas conhecidas em cada lado, então eu vou que vença a melhor. Como a Lorena falou, vamos ficar na expectativa que vença o melhor mesmo. Obrigado.